Hey, what's up, hater? This is DJ Mike, bitch, make it Hoje nóis tá com a marcha e cai em motor Mas já teve sem nenhum triciculo pra pedalar Tive borraco na beira do corregor Do lado da boca em risco dos coisas forjar Ritude de sabedoria é conhecimento E eu procurei ser aprendido na tese de ser vencedor Vive que nem o triunfo vem sem sofrimento E não valoriza o alívio quem não sabe como dói a dor Hoje nóis corta o vento vivendo o momento que sempre sonhou Ficamos em travesseiro e sem passar lamentos e raiva com o despertador Pois acordado tô vivendo o que sonhava há tempos Favelado tocando trator de fogo na flor, fogo em perrequeiro Avisar quem desacreditou que vai ter que assistir a ascensão do gueto Abre alas pros maloqueirão Que tá ostentando superação Hoje toca motorzão mas já andou devagão E a palavra viva que mete com a paz milhão Muita luta na batalha, fé em Jesus Cristo Varo julgou e falou, mas parou no caminho Lembro no busão lutado com fone no ouvido Pensando a melhora pra todo caminho Mas sempre sabia que Deus vai comigo O caminho tá trilhado Da-te pra frente vai ser tudo diferente Negava a voz agora quer colar com a gente Tô de pião na guerra pra KN que grita Então pisar cê leva Gosto de adrenalina Vou Tacando machado desse lado aqui Pensando no que eu faço por aí Ganhou tomar que fabrica Levando essa vida sem limite Vou Tacando machado desse lado aqui Pensando no que eu faço por aí Ganhou tomar que fabrica Levando essa vida sem limite Sofrido Sempre foi difícil Mas mantive a fé Calma Que tudo passa É só questão de Acreditar Que o foco Nunca vai ser pra eu ser melhor do que ninguém Eu quero ser melhor do que eu nunca fui Hoje eu tô sorrindo à toa A vida louca Mas é Jesus que conduz Tá acontecendo e ninguém tá vendo Nós vai vivendo sem se misturar Mas quando nós não era nada eu te pergunto Quem tava junto Quem tava lá Tá acontecendo e ninguém tá vendo Nós vai vivendo sem se misturar Mas quando nós não era nada eu te pergunto Quem tava junto Quem tava lá Semelhança e a vida bandida Falha os seres humanos querendo a escolha sofrida Por opção de uns planos com roupa e da própria trilha Não vira e faz o certo a mão do pai calmaria Dá licença uma louca passe na taça vitória Ombro de nossa nova fase chegou a melhora Se quiser povo chora Se perguntava justamente dos corre e desmola Hoje a esmeralda é pra senhora Avaliando os bens e na garagem minha valiosa vida Segue tacando macho nas quatro rodas A velocidade do tempo em frente eu vou A bússula do crime até que tentou Levaram os meus que se perderam Mas eu dou graças a Deus por me esquivar de todos os elementos Tô atento, esperto, veja a inveja Arrebento e deito o foguete Na pista é meio que um constragem Não abre ela pros maloca Vai pro canto e desce Na dimensão de quebra um brilho ofuscando só veja A felicidade alheia no morro em si A potência dos tratodexos venham conduzir Não abre ela pros maloca Vai pro canto e desce Na dimensão de quebra um brilho ofuscando só veja A felicidade alheia no morro em si A potência dos tratodexos venham conduzir Ei, what's up, hater? This is DJ Mike, bitch, make it Diretamente Restante, love, fuck